Olá corretor de imóveis, a Construtora União te transforma no influencer imobiliário e te transforma no perfil completo e necessário para você operar nas mídias sociais onde os clientes hoje povoam, a maioria das pessoas que estão aptas a comprar são de 1995 para cá, elas tem 29, 30 anos e lógico elas nem sempre assistem televisão não lêem mais jornal e elas estão nas mídias sociais você precisa explicar quanto é a parcela, quanto é a entrada o que é que dá para construir com X renda nas mídias sociais e nada melhor do que você ser um influencer imobiliário da Construtora União para que você possa alavancar os seus ganhos e lógico melhorar de vida, poder adquirir tudo aquilo que você sempre sonhou é corretor de imóveis, está numa imobiliária, está numa construtora, está trabalhando num perfil antigo não encontra gestão de tráfego, mídia social, leads qualificados uma equipe completa para te treinar emocionalmente, um script completo de atendimento a Construtora União te dá toda essa assessoria e te transforma no maior influencer imobiliário do mercado já com 34 franquias, 14 anos de mercado, nós somos um fenômeno em vendas em modalidades onde ajuda a família a quitar o lote e construir ou adquirir o lote e construir angariando dentro de um processo que tem pouquíssimos profissionais qualificados nós podemos transformar você e a sua vida seja o próximo franqueado ou o corretor da Construtora União Construtora União você sonha, nós realizamos